Terror é o segundo tipo de filme mais produzido em Hollywood, mas ainda assim é um dos menos assistidos. Isso porque nem todo mundo gosta daquela sensação angustiante que provavelmente vai te fazer acender todas as luzes da casa para ir ao banheiro de madrugada. Para ter uma ideia, olha só esse mapa que mostra quais são os gêneros mais assistidos por país. De acordo com essa pesquisa, os brasileiros em sua maioria preferem dramas e animações. Na Índia são os filmes de ação que mandam. Aí você tem algumas situações peculiares como alemães gostam de comédia, canadenses gostam de velho oeste. E Israel é o único país do mundo que prefere o gênero fantasia. Mas o que chama atenção nesse mapa é esse país aqui. O Uruguai é o único país do mundo onde a maioria da população prefere filmes de terror. O que tá rolando no Uruguai? Alguém sabe explicar esse fenômeno? Mas eu entendo que tem muita gente que não curta terror até porque boa parte dos filmes de terror que são hoje produzidos são apenas de cenas muito violentas, grotescas ou aqueles sustos repetitivos de fantasmas que a gente continua se assustando, mas ainda assim se torna meio repetitivo. Porém, eu resolvi fazer esse vídeo pra recomendar pra você alguns filmes de terror que se encaixam no gênero terror, mas não são apenas terror, porque eles têm muito mais a oferecer. Tem uma história bem construída, bons personagens e se você ainda não viu esses, eu tenho certeza que você vai gostar. É claro que nesse vídeo eu poderia citar vários clássicos do cinema, mas é bem provável que você já os tenha assistido, então vou me ater a alguns específicos que talvez você não tenha visto. E minha primeira sugestão vem da Coreia do Sul, do aclamado diretor e roteirista Bong Joon-ho. Muito antes de ele criar a perturbadora história de Parasita, Ho fez O Hospedeiro, um filme que mistura drama, terror e ficção científica. Imagina se a família do Parasita tentasse sobreviver ao Cloverfield. O foco do roteiro tá na evolução dessa família disfuncional. Tá, os efeitos especiais são de 2006, mas a gente releva pela história. O filme mostra um monstro que emerge de um rio e começa a atacar as pessoas, fazendo com que o governo instaure uma quarentena, impedindo que as pessoas saiam pelas ruas. É aí que a família decide fugir da quarentena pra salvar um dos seus membros. O hospedeiro tá disponível na Netflix e teve um Sem Noção que postou ele no YouTube também, não sei como esse cara não foi derrubado ainda. O próximo filme é Triângulo do Medo. Eu sempre digo que boas histórias são centradas em seus personagens, e neste caso, você logo de cara se importa com a personagem da Jess. Uma mulher que vai passear com os amigos no veleiro, mas fica à deriva após uma tempestade, apenas pra ser salva por um navio, onde coisas muito estranhas vão acontecer. É o tipo de filme que deixa várias pistas no caminho, e quando você assiste pela segunda vez, consegue entender muito mais. Ele te deixa angustiado e no final te surpreende com um excelente plot twist. O filme tá disponível no Prime, mas por algum motivo estranho, você só consegue encontrá-lo pesquisando pelo título original. Mas se o seu negócio é terror com comédia, então não tem nada melhor do que Todo Mundo Quase Morto. Edgar Wright, como sempre, faz uma comédia visual excelente, e ele sabe contar uma história através da edição e uso de câmera. Aqui temos uma história que tira sarro dos tradicionais filmes de zumbi, e que consegue ser um excelente filme de comédia e de zumbi ao mesmo tempo. O uso de foreshadowing, ou seja, prenúncio, nesse filme é impressionante. Pra gritar de alegria e de medo, esse filme é uma boa pedida. Ele tá disponível na Apple TV. Oi! Sean? Oh. E ainda no gênero comédia assustadora, nada me fez rir tanto quanto Tucker e Dale contra o mal. Nesse filme absurdo, os protagonistas, Tucker e Dale, estão de férias numa cabana quando um grupo de estudantes universitários os confundem com assassinos. Mas o mais assustador é que eu não achei nenhum lugar no Brasil em que esse filme estivesse disponível. Então você vai ter que ser criativo pra achar essa pérola. Mas voltando pra coisas mais sérias, um clássico. O Bebê de Rosemary. Este não é apenas um filme angustiante sobre uma mãe que acredita que existe uma seita que quer devorar seu bebê. É um estudo social sobre a inadequação e total submissão da mulher na década de 60. Um filme que serviu de inspiração para Jordan Peele, em Corra. E esse é mais um filme bom demais que não tá em nenhum catálogo no Brasil. Mas você sempre pode ir na sua videolocadora mais próxima e alugar essa fita. Agora o próximo filme é O Orfanato. Produzido pelo sempre excelente Guilhermo Del Toro, esse talvez seja o filme mais assustador dessa lista, mas ainda assim não é no susto que ele se sustenta. O roteirista Sérgio Sanches fez um excelente trabalho criando uma história centrada em Laura, uma mulher que passou sua infância no orfanato, mas que quando cresce decide comprar a casa do orfanato e mudar-se para ela. É uma história angustiante e bem conduzida. Pera. Eu... eu conheço esse cara? Sim, senhores. Nós temos um nhonho nesse filme. E um filme que pra mim foi uma grata surpresa foi Histórias de Alentúmulo. Nele, um professor psicólogo cético gasta seus dias provando a falsidade de histórias de terror, até que um dia ele se depara com três histórias que vão desafiar sua racionalidade. O filme tem um excelente plot twist no final, que você vai amar ou odiar. Eu amei. Ele está tanto no Prime Video como na Apple TV. Agora, para o gênero de terror slash, que é quando um psicopata quer matar o protagonista, um bom filme de 2016 foi Hush. Som é sempre uma parte vital de qualquer filme, mas especialmente de terror. Ouvir os passos do monstro ou do assassino é sempre assustador. Mas nesse caso, a protagonista é surda. E com isso, temos uma dinâmica completamente diferente quando um assassino quer invadir a sua casa e ela precisa se defender diante dessa ameaça. E numa postagem na área de comunidade, eu pedi para que vocês, meus inscritos, me sugerissem bons filmes de terror, que tenham boas histórias. E eu recebi muitas recomendações que me parecem bem legais. Eu vou repassar para vocês. Está na minha lista. Eu acho que vai parar na sua lista também. Alucinações do passado foi recomendado pelo Mazarik. O filme nos mostra Jacob, um veterano da Guerra do Vietnã de luto por seu filho morto. Ele tenta entender seu passado enquanto sofre um caso de desassociação. É um terror psicológico onde o personagem precisa descobrir o que é a realidade e o que está por trás das suas alucinações. Mas cuidado para não assistir a péssima continuação que está disponível no Prime Video. Noites Brutais foi recomendado pelo André Lucas. Esse foi para o topo da minha lista. É um terror psicológico centrado numa mulher que aluga uma casa no Airbnb e descobre que aquele lugar não é nada do que parecia. O Rodolfo indicou Fale Comigo. Rodolfo, eu tenho certeza que esse filme é muito bom. Mas não tem ninguém no mundo que me convença a assistir isso. Porque depois sou eu que tenho que acordar de madrugada para atravessar a casa no escuro para atender minha neném. Não, senhor. Muito obrigado. E se você gostou do filme Cabo do Medo, de Scorsese, tanto Caio Oliveira como minha esposa recomendaram o filme O Sacrifício do Servo Sagrado. Um terror psicológico que parece valer bastante a pena. Agora o Gustavo recomendou O Segredo de Morrowbone, também escrito pelo Sérgio Sanches, o mesmo que fez O Orfanato. É um filme sobre quatro irmãos que decidem manterem em segredo a morte da mãe para poderem permanecer juntos. E essas foram apenas algumas recomendações. O pessoal recomendou muito mais, eu tenho certeza que vão continuar recomendando aqui nesse vídeo. Então coloca aí nos comentários bons filmes que são de terror, do gênero terror, mas são muito mais do que susto. Conseguem entregar uma boa história, bons personagens, coisas marcantes e que realmente valem a pena assistir. Aliás, domingo eu vou lançar o vídeo que provavelmente me deu mais trabalho para fazer, onde eu vou falar sobre o maior nome da atualidade quando o assunto é terror inteligente. Jordan Peele. É um vídeo bem interessante onde eu vou falar não apenas sobre a carreira de Peele, mas também sobre a relação entre comédia e terror e como que ele consegue criar suas histórias de uma maneira tão diferente e tão interessante. Então fica atento, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Também confere em nossa comunidade de membros. É mais uma forma de você poder apoiar nosso canal. Um forte abraço e arrivederci. Um forte abraço e um forte abraço e um forte abraço e um forte abraço.